Pronto meus amigos, eu já amarrei a caixa na moto para vender os doces e os remédios, né? Olha como ficou firme essa caixa, ó, tá bem amarrado, questão de amarração, cara, tá bem amarrado, né? Cair não vai cair, tá aí, aí sobre essa corda ele tá brincando. Legal, ele também tem que se distrair um pouco, né? O tempo tá bom, né? O sol deu uma sumida, mas já já ele volta. Vou guardar essa faca aqui. Já já nós vamos carregar os nossos doces e os remédios, né? Assim Deus tem nos abençoado. Tô falando isso aqui, ó. E aí E aí Amém, amém, é inigual